Olá animais vertebrados com polegares opositores, estamos começando mais um quebrando a pauta diretamente dela, a cooperativa de estudantes de Santa Maria, a SESMA. Como vocês podem perceber na minha introdução, infame, hoje o programa vai ser sobre direitos dos animais. Um tema polêmico, com várias facetas, várias ramificações e para isso nós trouxemos aqui o professor Denis Rosemegg, do curso de agronomia, do curso de zootecnia e também vice-coordenador do conselho de... diga seu título homem. Vice-coordenador da Comissão em Ética e Usos Animais do Laboratório. Comissão em Ética e Usos é seu ar, né? Seu ar, isso. E, aqui ao meu lado, ele, o glorioso, a celebridade em Santa Maria, Telmo Palacios, que é proprietário de um restaurante de comida vegana, que trabalha apenas com comida vegana, também é vegano, também milita pelos direitos dos animais. Estamos aqui com esses dois convidados ilustres para abordar essa temática. Telmo, o Los Pofi, teu restaurante, nem sempre foi um restaurante sequer vegetariano. Há um pouco tempo atrás ele também vendia produtos com carne. Me explica uma coisa, como é que funciona para um vegano, para alguém que milita pelos direitos dos animais, trabalhar com produtos carnes? Qual é que é essa relação? Bom, aí nós teríamos que fazer uma retrospecção, digamos, da minha inserção comercial como um todo, né? Eu iniciei meu trabalho, sempre trabalhei na área da alimentação e dentro do contexto tradicional. Em paralelo, a minha iniciação no campo do vegetarianismo, no campo pessoal, né? É uma referência de quase duas décadas, 18 anos. Me fez repensar, digamos, essa questão da minha opção comercial, ligada à minha prática alimentar, digamos. Essa questão pessoal ligada à questão comercial daquilo que eu tinha por opção. Não é fácil, mas de uma forma ou de outra, dentro de um contexto de sustentação econômica, eu precisava, digamos, ter meus ganhos reais, meus ganhos do dia a dia, por questão da manutenção familiar e tal, que é comum a todos, né? Mas com o tempo, digamos, essa própria opção alimentar me levou, mesmo que contrariado ou não, a um estado de consciência de que eu não tinha mais condições de trabalhar, digamos, de forma paralela à questão carne e à questão, à opção vegetariana. Mas como nós estamos inseridos, digamos, dentro de uma, geograficamente, numa sociedade muito ligada à questão carne, né? É uma tradição própria, digamos, se nós fizermos uma abrangência maior, estamos falando da região dos Pampas. E nós estamos incluídos no contexto de Uruguai, Argentina e Brasil, dentro de uma, de uma história, entende? Ligada à alimentação em base à carne. Santa Maria é o centro do estado na referência do Brasil, digamos, nessa manifestação do sul. Então, aqui, nós encontramos as mais diversas manifestações, digamos, tem essa característica, é uma cidade que tem um contexto cultural muito amplo, digamos, mas todos ligados a uma prática alimentar tradicionalista. Então, para nós, foi um desafio muito forte, muito interessante até, dentro de um contexto de modificação de comportamento social. Professor Dênis, dentro da ciência, como é que funciona essa relação do pesquisador, do cientista, com o animal, com a pesquisa em animais, mais propriamente? A gente vê, por exemplo, muita militância vegana contra produtos que fazem testes em animais, por exemplo, cosméticos, alguns medicamentos. Como é que tu enxerga esse espectro aí, dessa dicotomia, dessa relação? Que chique, só termos chiques. Bom, Matheus, em primeira instância, é importante salientar que a legislação no Brasil é muito recente para o uso de animais. Quando a gente fala em manipulação e uso de animais na pesquisa científica, no exterior, nos países mais desenvolvidos, como a gente diz, Europa, Estados Unidos, já vem da década de 70. No Brasil, essa discussão já começou a partir do ano 2000, é muito recente. E a Lei Aroca surgiu em 2008 para normatizar os princípios de manipulação e uso correto dos animais na pesquisa. Bom, quando a gente fala em experimentação, quais são os princípios? Primeiro, a primeira coisa é que uma comissão avalia em projetos científicos. É necessário esse projeto para responder uma questão experimental no sentido do quê? Esse protocolo proposto pelo pesquisador, que a comissão como um todo avalia, necessita de animais para responder a questão? Sim. Se no caso, sim, não tem método substitutivo, que é o princípio dos três R's, que é o replacement, refinement e reduction, que é substituição, se for possível, desse animal, redução de reduzir o número e a utilização de animais na pesquisa e refinamento. Se o seu projeto pode responder mais de uma questão usando um menor número de animais, se no caso for necessário o uso de animais na pesquisa. Com relação ao uso de cosméticos, ou em outros testes, como tu falaste, muitos países, que já vêm há 30, 40 anos, na Europa principalmente, desenvolvem tecnologias alternativas, que é o uso de tecidos sintéticos, peles artificiais, tanto que muitas empresas não utilizam também, que não é recomendado o uso de cosméticos, ou o teste de cosméticos em animais. Mas, por exemplo, quem trabalha com neurociências, com memória, é impossível você propor um protocolo para avaliar a memória sem a utilização dos animais. Mas, claro, todo projeto é avaliado por uma comissão e, principalmente, se preza pelo quê? Pelos direitos dos animais. Mas, esses animais são mantidos de forma adequada, tem biotério de experimentação, biotério de criação, de acordo com a legislação vigente, tudo nos conformes da lei. Se está de acordo, então, o projeto é avaliado e se preza a responder a questão que o pesquisador objetiva no seu estudo científico. Delmo, como é que tu encara a pesquisa mais? A gente não pode negar, digamos, a realidade da nossa cultura, como ela caminhou, caminha e continua caminhando dentro do campo científico, do campo do consumo, né? Só que toda avaliação, digamos, da pesquisa ou desse assunto, digamos assim, ele sempre foi discutido desta forma, deixando de lado a parte, digamos, afetiva da questão. Tudo foi direcionado àquela necessidade já pré-estabelecida, precisamos fazer custe o que custar. Então, o que está acontecendo hoje e é, digamos, é louvável, é que há uma nova apreciação, um novo foco dentro desse contexto. Não dá para negar a necessidade, até agora, dos processos, entende? Agora, nós podemos perfeitamente reavaliar. Entende? O que é uma reavaliação? É como o professor está colocando, É necessário reformular a manipulação. É necessário reavaliar, digamos, essa consideração do ser vivo com relação à sociedade que manipula esse ser vivo, entende? Com uma outra visão, com um outro sentimento, diria, né? Deixando de lado a questão econômica. Porque, na verdade, o que nós temos como resposta hoje é uma resposta meramente econômica. Então, essa avaliação é a que elimina completamente a relação com os outros seres vivos. Então, nós não estamos querendo, digamos, eliminar todo o processo. Porque não existe, em termos de radicalismo, os extremos, digamos assim. É necessário acharmos um denominador comum. E o grande, digamos, o caminho é minimizar, entende? Dizer que nós vamos eliminar a mentira. Ninguém consegue, digamos, modificar um sistema simplesmente eliminando uma outra questão já pré-estabelecida. Agora, nós precisamos de denominadores comuns, né? Comuns às partes interessadas. Nós precisamos da questão mercadológica, precisamos. Mas precisamos muito e, sobremaneira, a questão da relação afetiva com essa produção. Então, essa é a grande questão. Digamos, fugirmos completamente, o máximo possível, de entender que nós somos os donos da verdade com relação à vida e à morte. Nós nos tornamos seletivos a essa questão. Tu vai morrer para benefício dessa maioria aqui. Agora, a forma de como isso se produz, a forma de como isso se encaminha, é um dos pensamentos, dos pilares da mudança alimentar, entende? É uma apreciação muito mais afetiva com relação ao conjunto de elementos da sociedade, do meio ambiente, de todos os elementos que se compõem. Então, a grande preocupação, claro que é inevitável a discussão, é inevitável o embate, entende? Porque estamos falando com alicerces milenares, entende? Nós estamos falando com qualquer coisa. Estamos falando de uma sociedade como um todo. Então, é bastante complexo, mas é louvável. Para quem não está entendendo qual é a do sotaque, o Thelma é Nicarágua. Thelma não é paraguaio. Ele não eliminou o Brasil recentemente em nenhuma competição futebolística. Thelma é da Nicarágua, América Central. O país do béisbol. Do béisbol, exatamente. Dos países do béisbol. O senhor também é professor do curso de zootecnia. Sabe que no curso de zootecnia, a questão da produtividade é trabalhada. Nós temos um laboratório de gado de corte, na FSM, etc. Como é que encarar uma universidade pública, federal, claro que as várias esferas do conhecimento são atingidas, mas trabalhar com essa questão da morte, da morte de animais para a produção, para o alimento. Bom, essa questão é um assunto bastante complexo. Como o Thelma falou, é um assunto milenar, o uso da carne, a questão regional também. Mas, na verdade, o que a gente também tem que pensar é qual o objetivo real daquela proposta do curso. Por exemplo, no curso de zootecnia, ele visa a questão da produtividade da carne, como tu comentaste muito bem. Então, todos os projetos que existem em laboratórios também são avaliados pela Comissão em Ética e Exo de Animais. Ou seja, aqueles protocolos que são utilizados para fins de uso também em comércio, eles fazem o quê? Por exemplo, a primeira questão, será que melhorando uma suplementação alimentar, no caso do meu produto, digamos assim, que é o animal que você está tratando, você terá um ganho final? A questão econômica, como tu falaste, também é muito risada. Só que, no uso de animais, é importante também a gente salientar que esses projetos que passam, todos passam por uma avaliação rigorosa pelas comissões de avaliação de uso. E, naturalmente, existe essa necessidade de, como o curso é voltado para a produção animal, se trabalhar e formar o seu aluno direcionado para aquele fim também da produção e do uso das ferramentas disponíveis no mercado. É possível, daqui a uns anos, daqui a uns 50 anos, a gente ter um curso de zootecnia e, quem sabe, não trabalhe com a morte de animais? Eu acho que é bastante complicado se pensar em termos de 50 anos. Talvez a mais longo prazo. Até porque, porque se também o curso visa, na própria questão do uso do produto, zootecnia, quando a gente fala cultivo, mas no uso da carne também é importante salientar o bem-estar animal. Quando você trabalha com um animal, você trabalha com um determinado grupo de animais, você tem que priorizar o quê? Enquanto ele está disponível, está sendo utilizado para a experimentação, que tenha o tratamento mais humanitário possível. Então, o melhor cuidado veterinário, melhor ração, melhor suplementação. E, com o tempo, eu vejo isso como um debate bem amplo. E não te garantiria em 50 anos, tão pouco assim. Porque, até pela questão do próprio curso ser voltado para a produção animal. Então, é complexo bastante essa relação. Tu falou de comércio, né? Como é que funciona essa relação do... Olha, pergunta monóculo, de estudante de história. Essa relação do capitalismo mesmo, essa relação das trocas comerciais com o uso da carne. não tem um pouco a questão da objetificação, da gente transformar o animal num objeto. E outra coisa, tu já inventa outra pergunta. O teu restaurante hoje é 100% vegetariano, não vende nenhum produto de carne, né? Exato. Como é que funciona para se inserir em Santa Maria? Como tu falou, uma sociedade muito tradicional, no Rio Grande do Sul temos o costume da cultura da carne. Como que foi para inserir em Santa Maria o comércio que não trabalha com o Caracol? Duas perguntas longas aqui. Não, não, não. É que, na realidade, o assunto, ele se mistura no questionamento e na resposta, né? Voltando naquela colocação inicial do que nós somos como, digamos, sociedade culturalmente falada. Dentro de um contexto econômico, o que a gente trabalha, digamos, nesse pequeno espaço é uma realidade que quem é vegetariano ou vegano conhece no contexto econômico, entende? Nós não estamos simplesmente inserindo uma mudança alimentar, entende? Em benefício, digamos, por uma questão de afeto com relação aos animais. Nós estamos também inserindo, na medida do possível, e digamos assim, não vamos sonhar com o mundo. Estamos falando de um núcleo pequenininho, uma coisa ínfima. É uma redução de valores econômicos drásticos na administração doméstica de qualquer núcleo familiar. Nós estamos, a carne como um elemento de composição na cesta básica, vamos dizer que não é nada, não tem nada a ver com a cesta básica, ela representa no mínimo 70% do teu custo alimentar, entende? E essa é uma realidade econômica incontestável. Não tem como você dizer que não é, não deve ser avaliado, entende? Se você retirar a carne, digamos, pelo menos duas vezes por semana, você vai ter um benefício amplo no seu orçamento doméstico. Isso vale para o estudante, isso vale para a família como núcleo completo, digamos assim. E isso tem um reflexo, teria um reflexo, já vamos sonhar um pouco mais. Se nós tivermos uma produção reduzida da proteína animal, da forma como ela é, nós teremos um aproveitamento maior da área de produção, digamos, a área física, onde você desenvolve a proteína animal através da criação de gado, você teria uma mudança drástica na produção de vegetais e o aproveitamento real em uma linha direta, porque não há um intermediário que seria o animal consumindo aquilo que pode ser produzido para um consumo direto, com um tempo menor, um benefício maior, entende? E uma relação de afeto com aquela questão inicial. Mas isso é um sonho, digamos assim, mas o sonho também tem o seu despertar, entende? Então, nós estamos falando, para fazer uma referência do meu núcleo de trabalho, estamos falando de Lospof, uma área de 30 metros quadrados, entende? Em que as pessoas vão lá tentando também modificar a sua relação com o meio, entende? Então, é interessante, digamos, essa prática, para nós é muito satisfatória, pessoalmente falando, porque nós temos uma identidade com aquilo que pensamos e principalmente praticando aquilo que nós pensamos. É uma referência ínfima, mas é o que cada um faz pelo seu meio, pela sua relação com o seu núcleo, entende? Posicionamento pessoal, não tenho absolutamente, não me posiciono contra nada a questão do processo científico de se chegar à alimentação, entende? Mas há necessidade de uma reavaliação, exatamente. Nós temos a necessidade real, como um benefício mais do que provado, entende? Nós temos que quebrar esses paradigmas, esses núcleos de processo econômico, que realmente eles poderiam ser extremamente benéficos, se avaliados sobre outra luz, sobre outra reação. Professor Dênis, dentro do curso de uso da pequenia e também, quem sabe, da comissão, na UFC em geral nós somos trabalhadores que vão trabalhar com carne. Claro que trabalhadores com diploma, trabalhos de ensino superior, vão ter um nível de consumo mais alto, porém a gente sabe que a realidade brasileira é muito triste. Por exemplo, grandes empresas de corte de carne, como por exemplo a JBS e a Friboi, estão carregadas de ações trabalhistas em cima dos seus produtos. A gente sabe que a realidade de quem trabalha em abatedouros, em açougues, é muito triste. Existem realmente supressões de leis trabalhistas, de direitos humanos, de sementes. Até que ponto os direitos dos animais se confundem com os direitos humanos? O direito da pessoa que age, que pesquisa com o animal, a pessoa que trabalha em abatedouros, que trabalha em matadouros, etc. Até que ponto isso se confunde? Bom, essa é uma questão também bastante difícil de ser respondida, porque a primeira coisa que a comissão avalia são os projetos de uso de animais. A questão de direitos trabalhistas passa por uma segunda esfera, como também o Thelma falou, é uma questão de reformulação. Será que é necessário realmente ter essa sobrecarga, essa demanda de serviço que é imposta pela venda de um produto? E aí a gente confunde muitas vezes a questão também do uso racional de animais em experimentação com o uso de animais para alimentação. São dois focos completamente diferentes, porque muita gente diz assim, ah, o animal para alimentação é um fim, o animal para experimentação é outro fim, mas temos que pensar como um todo o que é uma vida. Exato. Então, tem a questão do afeto pelo animal, tem a questão do uso racional de se pensar em minimizar e da forma mais correta da questão de direitos trabalhistas. Até que ponto o emprego hoje em dia é visto como uma forma de sustentar um fim econômico, produtivo, que como também o Thelma comentou muito bem, é 70% o valor do produto final. É um assunto complicado, bastante, falar em direitos econômicos, direitos trabalhistas e direitos animais, porque tudo está interligado de certa forma, se confunde. Professor, emendando já para ir para as últimas perguntas para os dois convidados. Professor Dennis, por que ainda é necessário se pesquisar com animais? Bom, a primeira instância a gente pode pensar assim, bom, somos organismos completamente diferentes. Ser humano, roedor, por exemplo, ou um animal, digamos, primata. Mas a questão que permeia o uso de animais é uma questão legal também, que existe já nas diretrizes brasileiras pela lei Arouca, e a gente pensa no uso racional desses animais e no manejo correto. Por que é necessário? Vamos supor, qualquer medicamento hoje em dia que é liberado no mercado, passa por testes preliminares de animais. Até você chegar num fármaco, tem que se testar drogas, compostos, que isso leva em torno de 10 a 12 anos. E a primeira fase passa por uma validação em modelos animais. O que se pensa hoje em dia? Será que é necessário para esse teste que eu estou propondo? O uso de animais, eu posso trabalhar com cultura de células? Eu posso trabalhar, no caso, com organismos alternativos, com modelos não vertebrados? Bom, o que se faz? Se usa muitas vezes células, só que se sabe que célula é uma resposta pontual, não é uma resposta de um organismo como um todo. Então, a pergunta é necessária, sim, mas devemos repensar sobre o uso adequado desses animais e o fim também que devemos chegar nas perguntas necessárias para a experimentação. No longo prazo, ou médio prazo, é possível substituir a pesquisa em animais? É possível que haja alternativas? Eu acredito que, cada vez mais, o Brasil caminha numa direção de minimizar o uso de animais em experimentação. Só que eu creio que a substituição, a longo prazo, será difícil ainda. Porque, pense bem, Matheus, a questão de trabalhos com memória. Como que eu vou trabalhar ou modelos de memória sem utilização de modelos complexos? Uma célula, não consigo avaliar a memória. Agora, o organismo vertebrado, o edouro, o teixe, quem sabe? Até organismos invertebrados que se usam em pesquisa, por exemplo, vermes, moças, também são muito empregados para isso. Então, o que está se procurando hoje em dia é substituição de modelos. É se você consegue fazer um protocolo que é utilizado num organismo mais complexo, trabalhar com o mais simples, justamente para reduzir ou minimizar o uso de animais em experimentação. Muitos militantes veganos, muitos grupos organizados, quando a pessoa afirma que, não, para tal e tal pesquisa é necessário o uso de animal, você responde, então, que se faça em pessoas. Pessoas que estão, que autorizam o uso do seu corpo como cobaia. O que você pensa dessa relação? Por que não em pessoas? Por que não usar pessoas como cobaia? Eu acho que aí nós estamos voltando a uma discussão também, será que é eticamente correto também, assim como usar animais, usar pessoas para experimentação? É uma discussão polêmica, é complexa e eu penso assim, eu penso que nós também somos animais. Então, todo mundo tem que ter o seu direito, ser humano, os animais, só que, obviamente, o que acontece? A questão da aproximação com a espécie. Você é muito mais próximo, digamos assim, tem mais afeto por um semelhante que aparenta ser, por exemplo, uma pesquisa com voedores ou uma pesquisa com primatas. Geralmente, a questão que norteia, Thelma, vai também concordar comigo, é a discussão com primatas. Agora... Deixa em segundo plano a relação da análise. Exatamente. Agora, quando nós comparamos roedores, por exemplo, e invertebrados, vermes, moscas, você vai, obviamente... Aí é uma outra apreciação. É uma outra apreciação. Passa a ter importância aquele que você se identifica mais. Então, além de ser uma questão de afeto e aproximação, é uma questão também de uso moral e ético dessas pesquisas em animais ou até mesmo com consentimento de humanos. Thelma, como é que a militância vegana se organiza? Como é que você se organiza como militante vegano? Como é que se dá esse embate, esse combate pelos direitos dos animais? Eu sempre procuro a minha apreciação pessoal, sempre. Por quê? Como o professor faz a referência, é muito delicado. A discussão é ampla, meticulosa. Mas, de modo geral, o vegano, ele torna a questão, digamos, mais no campo do embate. Ele vai para a discussão, ele levanta as bandeiras, entende? E não que seja uma maneira equivocada de se manifestar, até porque são formas diferentes, entende? Eu ainda apelo para, digamos, para a discussão do assunto, entende? Agora, veganos, de modo geral, eu sou vegano, entende? Mas, de modo geral, eles são, digamos, nós temos um comportamento mais do embate. Na realidade, o processo, ele tem que ser passo a passo, entende? Eu não quero, eu não posso exigir do Matheus um comportamento alimentar igual ao meu. Pô, mas se eu consigo, por que tu não consegue? Não funciona assim. E isto não torna um ser humano, com relação a outro, superior ou inferior. O processo de cada um, ele se dá nesse contexto da individualização, entende? É uma manifestação pessoal. Não há por que procurar, digamos, no coletivo, uma resposta para o coletivo. Não funciona assim. Você tem que ter uma resposta individual. O que o coletivo faz disso? Não é da tua conta. Tu faz a tua parte e encerrou. Mas, essa é uma apreciação minha, entende? Com relação ao posicionamento da pesquisa, o que eu entendo? Enquanto nós formos dependentes, digamos, da alimentação, em base à proteína animal, nós teremos a pesquisa em cima de respostas de cunho, ou em referência à proteína animal. Então, não é o quanto, entende? Isto deve ser feito, ou como deve ser feito. Mas, é necessário o processo da diminuição, até chegarmos em um patamar aceitável, digamos. Esse que eu sempre falo, o denominador comum das questões. Hoje, nós podemos perfeitamente colocar em um plano comparativo, a diferença econômica da produção da proteína animal com relação à proteína animal, vegetal. Nós podemos perfeitamente colocar, geograficamente, o quanto é benéfico o aproveitamento da área física produtiva com relação à produção da proteína animal. Nós podemos perfeitamente provar por A mais B, o quanto é benéfico, digamos, a produção vegetal com relação à produção animal, na relação com o meio ambiente. Então, são coisas que são palpáveis. Nós estamos trabalhando no campo hipotético. Só que, não é simplesmente nós estabelecermos uma razão diferente se nós não quebramos os modelos de produção. Nós somos capitalistas. Não me venham com ideias de modificar, digamos, o sistema político. Digamos, num pensamento social, se nós temos um molde capitalista. O mesmo molde econômico. Exatamente. Não há, eu não estou trazendo a discussão, quem é de direita e quem é de esquerda. Rafael, bota o filtro vermelho no hotel, por favor. Exatamente. Então, a realidade é uma. Eu sempre digo, nós não temos que politizar a sociedade. Nós temos que humanizar a sociedade. Quando você humaniza o processo, você não precisa falar em política. Quando você humaniza o processo de produção, você não precisa falar como você chega na produção. Entende? Porque, naturalmente, a sua manifestação humana vai se dar afetivamente, economicamente, comercialmente, dentro de um campo aceitável da tua consciência. Entende? Eu quero fazer uma observação com relação a essa frase, até que o Telmo comentou, que quando se trabalha também com produção zootécnica, um dos assuntos que se tem muito é interferência com o meio ambiente, interferência com o solo, interferência com o plantio direto, que nem você comentasse muito bem, influencia na área útil para o uso vegetal. Então, aí você pergunta, será que a minha suplementação está de acordo com princípios que vão minimizar, digamos assim, danos ao meio ambiente? Bom, perfeito. Quer ver, o estado de consciência, o estado de praticar determinada forma de pensar, ela inicia e tem que ser feita de dentro para fora. Não estou colocando isso no campo filosófico. Estou colocando isso no campo racional. A tua afetividade externada através de um pensamento. Nós temos uma inversão de visão de dizer assim, o meio ambiente, o meio ambiente somos nós. Não é ali fora. Entende? Então, quando você se coloca na prática, como um elemento do conjunto, não como o cara da batuta, não o cara, eu vou fazer tal coisa porque não, não funciona assim. Entende? Na realidade, você tem que ser o campo das experiências e principalmente a prática dessas experiências. Então, não há como apontar o dedo. Há culpado, não. O processo, o meu garoto, que no campo da história, diz assim, pai, evolução não é o aspecto positivo. A evolução é a evolução na sua manifestação. Em determinado momento, a sociedade regride com relação a uma referência. Avança com relação a mesma referência. Então, o processo evolutivo, ele não coloca culpados. Entende? Não coloca sentimento de culpa. Então, esse processo individual de tu modificar os paradigmas da tua apreciação social, ele, na minha apreciação, tudo que eu estou dizendo para vocês é uma modificação de pensamento que partiu da minha mudança alimentar. Entende? Eu não estabeleço minha mudança por religiosidade, por política, por partido ou por time de futebol. Entende? É uma apreciação individual, é uma mudança comportamental em base a uma mudança alimentar. Na minha apreciação, eu vejo essa mudança de produção como a última revolução social. Nós tentamos revoluções políticas, nós tentamos revoluções sociais no campo da religião e nos afastamos por nosso benefício ou por nosso ponto de vista egoísta de uma avaliação muito mais ampla da questão. Então, a questão alimentar, ele te dá um foco muito mais amplo. Ele te dá uma apreciação do campo científico, ele te dá uma apreciação do campo social. Ela te dá uma apreciação do campo econômico, da tua manifestação individual. Tu não pode fazer essa referência com o pensamento do Paulo, do Zeca, do Mateus, do Rafael. Não é essa questão. É um início, meio e fim do ser humano como ser individual. Então, tu mencionou aí o meu guri, que tem um filho, né? Tem um garoto. O Guilherme também é vegetariano. Ele também não pôr carne. Como é que é a criação de um filho? A gente é tão apegado, a gente pensa, está cortando carninha para dar na boca. Porque assim, eu vou estar na minha iniciação familiar. O meu pai um dia diz assim, tu vai ser médico para o meu irmão, tu vai ser advogado para o outro, para mim, ele diz, tu vai ser veterinário. Tu vai fugir do Brasil? Exato, entre outras coisas, né? E, então, essas coisas, essa relação familiar, essa forma de conduzir a família, ela, digamos, são situações clássicas. Em qualquer núcleo familiar, essa inserção de um domínio, não por maldade, mas por, eu sou o cara, e eu não estou colocando que as atitudes do meu pai estavam equivocadas, era o processo dele na época, né? Então, a grande lição que eu tenho de meu pai é que eu dou o livre-arbítrio para o meu filho. Então, por quê? Porque meu pai me deu o exemplo de um comportamento, e, na verdade, o comportamento social, ela tem que ter por base exemplos, tem que ter referências. Não é o que é bom ou o que é ruim, são referências que te levam a uma manifestação pessoal. Com o meu garoto, que é o meu terceiro filho, é o mais próximo, digamos assim, para uma convivência dentro desse núcleo de comportamento, eu fazia o bife para ele como ele queria. Entende? Porque, uterinamente, ele era carnívoro. Eu dizia para a minha esposa, quando ele nasceu, para nós passarmos um churrasquinho, sabe, familiar, e ele está escutando. A gente não é o que é racionalmente, a gente também e principalmente, afetivamente, num mundo intrauterino. Entende? Então, a relação de afeto e de violência que você tem com o teu filho, ele inicia até na questão do ato sexual. Entende? Se fala mais aprofundadamente. Com o Guilherme, nós demos para ele a opção de escolher a sua alimentação. E com 17 anos, ele disse, sentou a mesa no dia, mãe, a partir de hoje, não vou comer mais carne. E aí, ainda a minha esposa disse, o que que tu vai comer? Mãe, não vou comer mais carne, o resto eu vou comer, que nem vocês ali. E nós assim, fortalece, batendo palma, né? Tá boa. Mas foi uma opção, como tudo que ele faz, na medida do aceitável, é a opção dele. Entende? Hoje, ele tem uma análise muito mais crítica do que a minha análise para as coisas. Ele vai e olha e, sabe? E diz assim, isso aqui não vou comer, por que isso? Porque também tem uma outra questão, digamos, o vegano e o vegetariano tem uma apreciação maior com relação à produção. Entende? O que que... Como nós temos que encontrar opções que são limitadas, a gente tem um controle maior dessa referência de produção. o que que vai e o que que não vai no determinado produto. Entende? Então, ele teve uma mudança alimentar por opção dele, mas também porque a gente deu para ele uma outra opção de apreciação. Como o meu pai um dia me deu a apreciação de apontar o dedo para os filhos, então eu não quero apontar o dedo porque o filho não é meu. Entende? É um ser humano que, do processo biológico, estamos juntos numa caminhada terrena, sei lá, uma apreciação mais espiritual, né? E eu preciso ser com ele aquilo que eu quero com qualquer um de vocês. Entende? Mas não por essa possessividade que me foi colocada, entende? O meu filho, a minha família, eu não tenho nada. Eu vim, como todos nós, pelados, a esse mundo. E a gente vai adquirindo coisas, entende? Então, mas a gente mais materializa, entende? As coisas do que coloca no campo da relação de afeto. Eu sou o Denis, vai virar vegano, depois fala. Eu procuro restringir também o consumo de carne, mas eu ainda como carne, de certa forma. Só que a gente tem que realmente, como foi comentado, é refletir sobre o uso, realmente, a alimentação, por princípios também até morais, né? Acho que vale a pena ter essa reflexão, essa discussão, do que é um assunto também para a sociedade também se dar conta. Claro. De que é importante não só a parte científica, como a parte de escolhas pessoais também. É, assim, é interessante. Eu gosto da conversa, desse assunto, mais com simpatizantes ou pessoas que não têm o hábito da mudança alimentar, porque eles se tornam referências. Eu tenho certeza absoluta que ele, estando num núcleo acadêmico, digamos, do futuro social, que é a universidade, em este exato momento, e é a minha intenção, eu coloquei uma inquietação nele. Entende? E para mim é extremamente positivo, porque é uma forma, como eu digo assim, de socializar uma modificação comportamental. Entende? E nós precisamos, na prática, não no pensamento. O pensamento, digamos assim, ele funciona, é interessante, você pode pegar uma referência bibliográfica do que você quiser. Mas, de repente, se você não precisa de referência bibliográfica, você precisa fazer alguma coisa. E, de fato, é a prática que modifica. Entende? O Rafael está chamando o meu ponto imaginário, que não existe, que o nosso programa estourou. É verdade, Rafael. Sim, vou encerrar. Queria agradecer muito a presença do Telmo, a presença do professor Denis aqui no nosso programa. E voltamos na próxima semana, aqui neste maravilhoso espaço acadêmico, barra literário, barra etílico, com mais um Quebrando a Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti